Finalmente o trovão ativou o modo Alpha e isso mudou o fim da história, afinal ele é um descendente do Bangale, meio que a gente já esperava. Porém, tudo aconteceu de uma forma inusitada e fechou a série os 9 reinos com chave de ouro, onde parece que o ancião passou esse poder pra ele. Mas será que realmente o trovão tava pronto pra isso? Nesse vídeo vamos entender melhor esse modo Alpha e responder uma das perguntas que eu mais ouvi após o fim da série. O trovão se tornou o novo rei? Bom, vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Continua aí comigo e vamos começar. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Iucine, uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes e inclusive a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Tudo isso dublado ou legendado e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples e você pode baixar o app da Iucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? Antes de falar do trovão, é bom relembrar um pouco o que é o modo Alpha dentro desse universo. Pra quem acompanhou a história do Solúcio Banguela sabe que no segundo filme a gente viu como isso funciona. Resumindo, o modo Alpha é um tipo de poder. Uma energia que fica escondida e só é liberada após uma grande necessidade. Lembrando que modo Alpha é diferente de dragão Alpha. Então o modo Alpha é o poder e dragão Alpha é uma classificação. Portanto, nem todo dragão tem o modo Alpha. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Eu sei que é meio confuso de entender. Mas, resumindo pra vocês, o modo Alpha é ativado quando o dragão atinge seu ápice de poder. É o momento onde ele atinge o máximo das suas habilidades, ganhando ainda mais fogo e força corporal. Além das suas capacidades aumentarem. Como velocidade, resistência, enfim. Em toda a história, somente três dragões foram capazes de ativar esse poder. O Banguela no segundo filme, o Luz da Noite Ancião e o próprio Trovão. Agora que todos pelo menos se lembram do que se trata o modo Alpha, vamos falar sobre o fim da série, que foi onde tudo aconteceu. O Luz da Noite Ancião foi praticamente a maior revelação da temporada, onde provou simplesmente ser o rei dos reinos e ajudou na batalha final. Logo de cara, muita gente se surpreendeu, né? Porque a série nunca deixou claro quem de fato era o rei. A gente sabia que cada reino tinha algum tipo de guardião, mas o rei mesmo até então não tinha sido revelado. Dessa forma, o Ancião ativou o modo Alpha e ajudou na batalha contra o Yormungand. E infelizmente, ele acaba sendo atingido em cheio e antes de partir faz uma coisa curiosa. E é agora que o assunto fica interessante. Em seus últimos momentos, o Ancião literalmente transfere todo o seu poder para o Trovão, e essa energia fez com que ele ficasse ainda mais forte. Mas, embora isso tenha sido o fator principal da cena, tem um porém que vale a pena ressaltar. O Ancião, além de passar toda a sua energia, transferiu também o cargo de rei dos reinos para ele. Então, respondendo a pergunta do início, sim, o Trovão se tornou o novo rei. E isso pode ser provado quando Yormungand sobe até a superfície e para ajudar na batalha, o Tom usa essa autoridade para juntar os dois maiores alfas da série. No caso, o Escavador e o Tostador, que são dragões poderosos e passaram a respeitar o Trovão. Revelando que, de fato, ele é o novo rei. Agora, lembra que eu falei que o Ancião transferiu sua energia? Então, ela serviu de combustível para ativar o modo alfa no Trovão. É como se ele já tivesse esse poder dentro dele, porém só precisava de um incentivo para conseguir liberar. Bom, por causa disso, o Trovão passou a ser respeitado e maximizou todas as suas habilidades, e inclusive a eletricidade, que deu um ponto final no Yormungand. Ou seja, além de todo o poder que ele já tinha, como se tivesse ganhado também o poder do Ancião. Vale dizer, pessoal, que o Trovão provavelmente estava pronto para esse legado. Não é à toa que o Ancião sabia disso e por isso escolheu ele para receber todo esse poder. Afinal, o Ancião poderia ter passado a coroa para o pai do Trovão, até mesmo para a mãe dele, que na linhagem real são mais velhos e experientes. Mas tinha que ser assim. De acordo com a própria Jun, a única forma de derrotar o Yormungand era com o Trovão, como se fosse uma profecia. Então é por isso que a Xavi Eri sempre foi o Trovão, que por fim também conseguiu ativar esse poder e também se tornou um Dragão Alpha. Pois, como eu falei, passou a ser respeitado não só por ser o novo rei, mas também pela coragem e pelo instinto de liderança. Bom, no mais eu acho importante ressaltar que esse modo Alpha não é semelhante ao do Banguela. Até pelo fato das cores serem diferentes, onde o Trovão fica com o corpo inteiro luminescente, parecendo que comeu as algas do pesadelo voador. Enquanto o Banguela ganha detalhes na região da cabeça e da costa. Enfim, provavelmente essa energia do Ancião foi herdada e a cada geração pode ser que ela fique mais fraca. Ou até mesmo mais forte, né? Mas nada foi confirmado e é apenas uma hipótese. Portanto, o que a gente sabe é que o mundo escondido ganhou um novo rei. Comenta aí o que você achou dessa evolução do Trovão. E escreve também se você já sabia que ele tinha se tornado o rei dos reinos. Eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo sobre o modo Alpha do Trovão. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você apoia o canal e não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, a minha loja e as minhas redes sociais vão estar todas na descrição. Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Calma, calma aí. Não fecha o vídeo ainda. Deixa eu dar um aviso rapidinho pra vocês. Lembra que eu falei que a oitava temporada da série Os Nove Reinos tinha sido retirada da Max? Então ontem eu fui dar uma olhada e os episódios voltaram. Resumindo, a oitava temporada tá disponível com todos os episódios dublados. E pra quem tava me perguntando quando ia voltar, bom, tá aí. A série completa pra vocês. E pra quem tava me perguntando quando ia voltar, E pra quem tava me perguntando quando ia voltar, E pra quem tava me perguntando quando ia voltar,